Transcrição e Legendas Pedro Negri Vê se fica longe das ruínas Você salvou a minha vida Ah, jamais poderei retribuir Sim, sim, ficarei longe delas Pode deixar Fique longe das ruínas Com aranhas Ruínas com aranhas Ah, obrigado Aceite este símbolo da minha gratidão Reparo Revelho Reparo Descabele Rescabele Excerio Luz Descabele Tem que espelhar-me. Será melhor usar esse mapa de astronomia quando escurecer. Se vierem atrás de mim, vão direto para a cova. Você não... Eu me criei que custou. Comprei. Comparado. Defenda. É um dos mapas que a professora Chá mencionou. Reveio. O que está aprontando agora? Compringo. Compringo. Mas não tem o que reclamar. Se parar para pensar, já vimos coisas piores antes. Petrificus totalus. É férium. O que estás tamborando... É férium. Ah! Peróxicos totalos! Revele-o! Ah! 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 Não é o melhor lugar para alunos desacompanhados. 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 Acho que ouvi alguma coisa. Não é o melhor lugar para alunos. Não é o melhor lugar para alunos. Revele-o. Não é o melhor lugar para alunos desacompanhados. Isso não parece nada bom. Revele-o. 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 Revele-o-o. Te pinta. Ela tem dado. Para. Vai se arrepender. É hora de mostrar as minhas caixas. Protego. Incendio. Comprigo. Bombada. Estúpermota. Comprigo. Te pinta. Aérea do movimento. Flipendo. Descendo. Incendio. Bombada. Comprigo. 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 Aérea do movimento. Aérea do movimento. Flipendo. Descendo. Protego. Depulso. Aérea do movimento. Aparece o movimento. Descendo. Flipendo. Depulso. Depulso. O movimento. Aparece o movimento. Melange. Protego. Bombada. Tempo. As criaturas da região podem dormir mais tranquilas agora. Flippin! Reveglio! Reveglio! Flippin! 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 Confrigo. Revelio. Confrigo. Confrigo. Bombada. Confrigo. Defino. Bombada. Revelio. Confrigo. 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 Revelio. Confrigo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Revelio. Alohomora. Isso parece intrigante. Revelio. Tchau. 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 Um mapa de astronomia será útil depois que o sol se puser. Conhecendo Amity, ele deve ter estudado aqui. Tchau. 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 Bombada. Tipinho. Compringo. Incêndio. Incêndio. Recurso. Flipendo. Descendo. Flávio. Expelliar. Flávio. Aresto. Incêndio. Incêndio. Accio. Depulso. Flipendo. Bombada. Tipinho. Compringo. Incêndio. O que preparou pra mim dessa vez? O que preparou pra mim dessa vez? Revele-o. Não foi tão complicado assim, Merlin. Revele-o. Você é meu semi-inviso. Onde eu coloquei minhas armazenças? Em baixo ou alto? Revele-o. Com licença, madame... Navarro. Bela Navarro. Posso ajudar? O que a senhora vende, Madame Navarro? Ingredientes de poções, principalmente. É possível lucrar até mesmo com as coisas mais simples. Imagino que já tenha estudado poções em Hogwarts, não? Sim, na aula do professor Sharp. Então deve conhecer o suficiente para apreciar meu estoque. Como a senhora coleta os itens que vende? Alguns eu mesma coleto no campo, outros eu compro por atacado de todos os cantos do mundo bruxo. A senhora morou a vida toda em Grecroft? Não. Eu nasci aqui, mas me mudei para Siena, na Itália, décadas atrás. Voltei há pouco tempo. Não havia nada mais para mim lá. Eu precisava de... novos ares. Ouvi falar que um cava-charco da região anda agindo de maneira estranha. A senhora viu alguma coisa? Vi sim, mas sabiamente mantive distância. Prefiro não mexer com as forças imprevisíveis da natureza, se possível. O que a senhora tem para vender? Vejamos como posso ajudar, meu bem. Você é um amor. Ficarei feliz em comprar isso de você. Muito obrigada, docinho. Revele-o. 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 O Sincer não tem direito de se meter em nossas vidas com tanta força. Explicado! O Sincer não tem direito de se meter em suas vidas com tanta força. Resíduo. Está tudo bem, madame… Olivier, madame Olivier. E não, não está nada bem. Os vermes, conhecidos como cinzais, infestaram a região do castelo de Klegmar. E estão acabando com toda a nossa paz e o nosso comércio. Achávamos que eles estavam prestes a nos deixar em paz. Até que o Silvano Selwyn apareceu. Silvano Selwyn? O líder dos patifes. Eu acho que se alguém der cabo do Selwyn, o resto dos cinzais também vai embora. Mas o Selwyn é um bruxo talentoso. Não consigo cuidar dele sozinha, por mais que eu queira. Eu não sei mais o que fazer. Silvano Selwyn? Achei que o Victor Hookwood era o líder dos cinzais. O Selwyn é um dos tenentes do Hookwood. Não é tão assustador quanto o Teófilo Harlow, mas, mesmo assim, é uma ameaça. Onde é o castelo de Klegmar? O castelo de Klegmar fica nas proximidades da costa sul, a sudoeste daqui. Por que os cinzais são tão perigosos? Eles não são bandidos comuns. Mas não estou dizendo que bandidos comuns são boa companhia. Eles não paravam de importunar a coitada da Bela Navarro. Ela entregou tudo o que tinha e, mesmo assim, não a deixaram em paz. Ela pretendia voltar pra família na Itália. Quase perdeu seu sustento. Eles são cruéis. Eu posso dar um jeito em Selwyn. Por Merlin, não. Alguém tão jovem jamais deveria enfrentar o Selwyn. Mas estou oferecendo uma bela recompensa por ele. Pode espalhar por aí. O Selwyn não é mais um problema. Você derrotou o Selwyn? Pelas barbas de Merlin, uma criança derrotou um tenente do Hookwood? A recompensa é toda sua. Você merece. Que bom que pude ajudar a proteger Craigcroft dos cinzais. Graças a você, os bandidos finalmente vão nos deixar em paz. Venha a Craigcroft sempre quando quiser. É um lugar muito agradável quando não está ameaçado pelos cinzais. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Eu vou. Você tá muito idiota. Revele-o! Muito sorte de ter feito isso de proteção. Alô, Romora. Revelio. 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 Alô, Romora! Reveio! Reveio! O que fizeram com criaturas indefesas é vergonhoso. Reveio! Alô, Romora! Reveio! O que fizeram com criaturas indefesas? O que fizeram com criaturas indefesas? O que fizeram com criaturas indefesas? Pelo que você fez. Reveio! 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 O que fizeram com criaturas indefesas? O que fizeram com criaturas indefesas? O que fizeram com criaturas indefesas? Reveio! O que fizeram com criaturas indefesas? O que fizeram com criaturas indefesas? O que fizeram com criaturas indefesas? Vejamos como posso ajudar, meu bem. O que fizeram com criaturas indefesas? Fentaduras indefesas? Fentaduras indefesas? Reveio! Vemos cogerir com criaturas indefesas? Obrigado.